Fala galera do Museu dos Pets, beleza? Aqui é o Adalto aí galera, vou estar fazendo aí, começando aqui minhas pequenas edições aqui no canal, deixando o canal profissional né galera? Então, vamos fazer aqui o vídeo de um patch aqui de Playstation 1 e eu vou estar fazendo aqui galera, uma review do patch do Zaz, que é um excelente editor, entrem lá no meu museu do PS1, que vai estar aí na descrição para fazer o download do patch. Esse patch do Zaz aí, mais um que ele lança, lembrando que ele lança vários patches que ele já lançou e ele vai estar lançando mais um aí, excelente como sempre galera, download aí na descrição, beleza? Esse patch aí é de Playstation 1, então você vai poder jogar no Android, vai também poder jogar no PopStarker, que é o emulador de PS1 para PS2, beleza? E aí você vai poder jogar em vários lugares aí, beleza? E também vai poder jogar no PC, que nem eu vou estar jogando agora, beleza? Bom, esse patch do Zaz galera, é muito bom, ele foi lançado dia 1º de Março, sim, tá meio velho para eu fazer o vídeo aqui, mas ainda vale a pena jogar, porque ainda não acabou a temporada 2020-2021, vai acabar agora mês que vem, né? Então ainda dá para você se divertir aí, beleza? Mesma coisa dos patches anteriores aí, clubes europeus, tá? E vários e vários clubes europeus aí atualizados aí, com a transferência de inverno, tá? Que teve poucas, foi agora em janeiro, né? William José no Wolverhampton, é... Odegar, que foi do Real Madrid para o Arsenal, tá? Não teve muito, por causa da pandemia, os times não gastaram muito nessa janela de transferência de inverno, eles vão gastar agora na próxima janela de julho, né? E aí quem sabe o Zaz aí não lance um patch para temporada 2021-2022, beleza galera? Então esse patch aí, ele é excelente, eu recomendo o patch do Zaz.